O que que a gente recebeu? Vamos por partes. Recebemos Conjunto Cruzado. Essa é aquela roupa de lutador, né? Essa daqui é cansada, galera. Essa roupinha aqui é pedra, olha isso. Ah, esse peitoral até que é maneirinho, mas não é do meu gosto, não. Aí recebemos o coelhão, o azul. Esse daqui é o mais hypado, né? Que a galera mais usa na textura, naqueles vídeos da gringa. Olha esse coelho, mano. A calça dele é tipo uma calça jazz, só que, como é que eu posso dizer? Reciclada, de outras clor. Né? Ah, essa daqui é preta e azul. A outra é preta, vermelha, verde, eu acho. Olha essa calça que linda, mano. Meu Deus. E esse peitoral do coelho. Caraca, irmão. Brabo demais. Cara, eu não sei o porquê. Eu ficava me perguntando sempre. Por que que a Garena não trazia essa skin? Sendo que todo mundo quer, é bonita, entendeu? Faz sentido no jogo, já que tem lá fora, devia ter aqui no Brasil. Aí, ela decidiu trazer agora. Lindo demais. Recebemos uma roupa aqui também. Conjunto lebre de capas. Olha, maneiro e gosto Gostei, gostei do peitoral, eu acho, hein? Mãozinho enfaixado, olha. Tem uma fantasia aqui, uma máscara. É meio orelhudo esse, esse, isso daqui é o que? Uma raposa? Lebre? Que que é uma lebre, rapaziada? Lebre. Eu não sei que animal é esse não, mano. Deve ser tipo, igual, alce. Alce, veado, bambi. É tudo mesmo animal pra mim, velho. Eu não sei, irmão. Tá ligado? Diferenciar. Lebre deve ser um tipo de cachorro. Ahn, aí tem um coelhão. Conjunto do coelho chamusca. Olha só, esse daqui é maneiro, hein? Vamos ver a calça dele. É igualzinho a calça Jess, só que um pouco diferente. Essa daqui tem uns detalhes vermelhos, né? E não tem aquela listra na lateral. É sem a listra, entendeu? Bonita. O coelhão eu achei muito brabo com os detalhes de fogo, como se fosse ele coelhão de inferno. Entendeu? Bonito demais, velho. Gostei. Muito top. Só o tênis dessa skin que eu achei meio cansado, né? Esse tênis pegando fogo aí eu não acho maneiro, não. Igual aqueles tênis de LED que você pisa e pisca. Será que você pisa e sai fogo? Mas a roupa tá top demais. Gostei. Ai, meu Deus. Eu não sei nem qual que eu uso primeiro, velho. Meu Deus. Vamos ver. Ó, o tênis desse daqui já é mais básico. Parece o Adidas, né? Você vê que parece o Adidas. É. Como a Garena não pode colocar a marca no jogo, eles pegam e improvisam. Entendeu? Deixa eu coletar aqui. Meu amigo. Galera, qual que eu uso? O azul ou o de fogo? Vou usar o azul, rapaziada. Eu acho que o azul é um clássico, né? Ai, 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 calitinha. Vambora. Gelo. Chegou gelo novo, é? Mas onde é que pega esse gelo aí, rapaziada? Eu não recebi ele no e-mail. Vai que esse coelhão dá até um gás, hein? Os caras vai estar tudo pra cá, ó. E a Katana ficou bonitinha com a roupa também. Parece até que é do conjunto. Cara, cadê todo mundo, velho? Caraca, paulada. Que isso? Mano, acertei uma pessoa lá atrás. Nem sei quem é. Hum, eu ia tentar dar uma Katanada nele. Por que toda vez que eu tento ir de Katana pra cima dos outros, eu tomo uma pedrada? Não tô entendendo. Ele vai matar todo mundo, ó. Pronto. Perdemos ainda o round. Meu Deus do céu, que derrota. Ah, o Victor fez a boa, rapaziada. Eu ia tentar matar ele de Katana, mas não deu tempo. Tomei o tapa antes. Dá um gelinho aí, meu time. Eu tô liso, mané. Galera, esse gelo que vocês estão falando é da onde? É de evento? Me adiciona. Boa noite, meu querido. Tudo bem? É? Um pouquinho, um boa noite. Tudo ótimo. Como vai você? Você está bem, cara? Melhor agora com você. Ah, eu gostei. Caramba, o gelo vo... Oxi! Eu tô com gelo, rapaziada. Fala, meu parceiro. O quê? Eu não consigo pegar nada, mano. Caralho. Cadê? Cadê? Quem é que tá com a cola ligada? É o Brutal ou é? É o Brutal. Ah, eu peguei a visão. É o Brutal. Tô nem acreditando que consigo cair contigo. Mas você tava tentando, né? E aí, Fred? E aí, Fred? Eu tô... Tava tentando, sim. E aí, e aí, cacazinho? Suave? Ai, caralho. Ah, então você é um telador, Brutal, seu safado. Ah, sou. Hum. Caralho, moleque. Tô na merda, mano. Olha o meu capo e meu colete. Comprei uma rompezinha, mas... Pede aí, pede aí que eu como pra tu. Cadê? Um reparador? Valeu, cachorro. Você é mil? Um a um, mano. É que os caras se escondem muito, doido. Vai tá tudo lá na cerca junto, né? Caralho, eu achei que eu tava de Tatsuya, velho. O cara não morre, velho. Meu Deus do céu. Moleque, tá uma bala. Boa. Rapaziada, minha placa tá melhor hoje, né? Não tá desconectando. Eu troquei o cabo HDMI, mano. Comprei outro. É o cabinho que... Reproduz a imagem, tá ligado? Caralho, o cara tava escondidão, mano. Moleque, eu não sei porquê, mas... Eu acho que o meu jogo tá muito alto pra mim, velho. Eu não sei se é o jogo, eu acho que é a Cal. Mas tem um ventilador... Insano, moleque. Deixa eu ver. Som. A voz que tá alta, ó. Deixa eu botar aqui no 50. Agora eu acho que vai. Mas você tá jogando, meu lindo. Ah, mas... Você tem que aproveitar agora, né? Não tem como eu chamar depois. Eu tô jogando com aleatório na live, entendeu? Caralho, que barulheira, viado. Acho que ele tá jogando sem fone. É igual eu, quando eu ligo a Cal. Fica esse mesmo barulho, só que até pior. Ah! Olha que janela miserável, doido. Deixa eu descer aqui. Ela é um kitzinho. Certeza que o cara vai dar a volta. Mano, calma aí. Tá muito alto, velho. O cara vai subir, hein? Ah, cancelou, mano. Cara, e de novo, galera. Toda vez o Free Fire fica cancelando o kit, reanimação. Ontem eu morri por causa disso, porque não healou o kit. Fiquei tristão. Ontem não, na última live, quer dizer. Caralho, meu time. Que isso, velho. O maluco tá rilando aqui em cima. Boa. Mano, jogar sem a placa tá desconectando é a melhor coisa do mundo, porque, tipo, você pode puxar o capa com força, se mexer mais, tá ligado? Tacar gelo mais rápido, que aí não vai dar aquela tela preta, chata. Ele tava ossado. Ossada. Eu troquei o cabo, esse cabo preto aqui, ó. Eu acho que o problema era ele. Ih, fui mexer. Rapaziada, fiz merda, mano. É melhor não mexer, não. Calça angelical azul. Aonde? Essa daqui é mó bonita. Essa calça aqui é mais bonita que a angelical. Caralho, capa que eu tomei. Ah, moleque, é bom, hein, rapaziada. É baludo, velho. Arrumar esse microfone aqui que eu não... Boa. Acho que agora tá bom. Ah, o cara mandou um bandeirão pra mim, velho. É, eu dano uma pisa nesses caras, mano. Quatro mil de dano, sete kill na conta e ele mandou um bandeirão pra mim. Nem vi quem foi. Equipo emote? O emote novo? O gelo equipou sozinho, né? Eu nem tinha visto. Ah, esse gelo aqui é bonitão, mané. Do coelho? Galera, eu vou gravar um vídeo com essa roupa, jogando solo versus squad. Vou gravar amanhã. Tá osso aqui o negócio, viu? Boa. Esse moleque mandou um bandeirão, o piorzinho do time, fez duas kills agora. O cara alavancou o perfil dele nessas duas kills que ele fez. Tava jogando nada o jogo todo. Ah, meu time tá... Essa daqui eu entreguei, mas meu time tá cansado. E aí, meu time? E aí, minha tropinha? O brutal. E aí, brutal? Mas vai perder, irmão. Tem que dar a vida. Verdade, o cara tava dando a vida ali pra mandar o bandeirão. E o bandeirão não saia de jeito nenhum. É que ele tá feliz, né? Fica felizinho. Primeira partida do dia, minha movimentação tá pedra. Cara, é inacreditável eu ter morrido aí, mano. Um cara foi lá pela nossa base e me matou, sendo que tinha três do meu time atrás de mim. Ah, fica amenguiçado. Tomou da onde? Você viu, Adriel? Eu tava procurando, mas o cara tava na nossa base, tipo, na negativa da escada. Mas o que me deixou surpreso, mano, é que, pô, esse cara viu logo eu. E eu era o mais escondido ali de todo mundo. Caralho, meu time ainda tá dando a vida. Se eu tivesse vivo, nós ganhava mais Rameli. 3x2. Olha o cara que me matou aí. Tá de SVD. Mano, o cara tá miado, velho. Meu amigo. Perderam ainda, meu Deus do céu. A Araya amassou os moleque, viu? Coisa linda, representaram. Rapaziada, falta uma partida pra gente pegar a Elite, mané. Uma partida. Na última live a gente tava numa maratona, só que tava impossível, porque... Não tinha muito tempo, né? Eu já tinha dado mais de duas horas de live do CS. Aí eu falei, pô, não vou ficar a live toda aqui jogando esse modo, né, meu? Vou dar uma diversificada. Eu já tinha dado mais de duas horas de live do CS. Well, uh, uh, uh. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 14,15, 15, 16, 15, 17, 20, 15, 16, 17, 24, 19, 22, 16, 18, 20, 28, 24, 21, 20, 24, 19, 20.